Ele nasceu no início da década de 70 e desde que apareceu exerce um enorme fascínio sobre todo mundo. Não, eu não estou falando de nenhum ícone da cultura, do esporte ou da política. Se eu pudesse, eu apostaria que ele está aí do seu lado enquanto você está me assistindo. Acho até que você já sabe de quem eu estou falando, né? É dele mesmo. Do celular. Dos primeiros tijolões até hoje, o celular deixou o status de telemóvel e ganhou uma série de funcionalidades. Virou smartphone, que em tradução livre seria um telefone esperto. Mensagem de texto, câmera digital, navegação na internet, serviços de banco e compras. Talvez hoje o que menos se faça no celular é falar, já que a voz foi substituída pelo texto. Ainda assim, o aparelho não perdeu a essência. É a principal ferramenta de comunicação no mundo. Prova disso é a quantidade de usuários nas chamadas redes sociais. A principal delas tem mais de 2 bilhões de pessoas inscritas em todo o mundo. Já o principal aplicativo de mensagens instantâneas já registra 1 bilhão de usuários ativos por dia, responsáveis por 55 bilhões de mensagens diárias. Este advogado conhece bem o alcance do smartphone. Como hobby, ele hoje ocupa um novo nicho de mercado. É um influenciador digital. Um produtor de conteúdo que agrega pessoas em torno de suas divulgações. Pelo celular, ele produz vídeos que atingem quase 5 mil seguidores, que o acompanham durante o dia a dia. Bom dia, crianças. Mais um dia aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. E hoje vamos gravar uma entrevista para a TV Assembleia sobre nomofobia, que é essa dependência nossa de estar sempre conectado com o celular. Hoje o Instagram é mais como um hobby mesmo. É uma coisa divertida que eu faço, acabo fazendo os vídeos e acontece a identificação das pessoas com aquilo que eu estou falando ou aquilo que eu estou vivenciando, acham engraçado, se identificam. E assim você vai tendo cada vez mais seguidores e pessoas que acompanham aquilo ali. No Brasil, segundo a Anatel, existem mais celulares do que habitantes. São 208 milhões de pessoas para 240 milhões de aparelhos. E a cada dois anos, o brasileiro troca de telefone. Prova de que o aparelho se tornou uma espécie de queridinho, de melhor amigo. Afinal, está com a gente o tempo todo. Mas é aí que está o problema. No uso abusivo, pelas ruas, é difícil encontrar quem consiga ficar distante dele. A gente precisa para tudo. Tudo está no celular hoje em dia. Você está sem bateria. Quanto tempo você consegue ficar longe do aparelho? Agora eu estou desesperado. Porque tem só 45 minutos só, entendeu? Tipo assim, ele está ativo. E depois, para me carregar ele, ele tem que procurar logo para me estar interligado. Quanto tempo você acha que você consegue ficar longe do celular? Não fica, eu coloco o carregador na tomada e vou mexer nele. Se acabar a bateria, eu já tenho o carregador aqui. Entendeu? A gente já copa um lugar já para carregar. Dá para dizer então que hoje você está dependente do celular, né? É, infelizmente eu estou mesmo. Uma pesquisa recente, conduzida por um fabricante de aparelhos, ouviu aproximadamente mil brasileiros acerca da relação com o celular. Os números chamam a atenção. 48% dos entrevistados verificam o celular com mais frequência do que gostariam. E 42% afirmaram que se sentem obrigados a verificar o aparelho repetidamente. Nossa geração é uma geração que ficou dependente do celular. Porque com o celular a gente está conectado com a família, com os amigos, com o mundo, com as informações, então nem sempre a gente consegue dividir. Dividiu a vida com o celular, né? Eu mesmo às vezes me pego, ah, já é meia noite, estou mexendo no celular, já poderia estar dormindo e acaba que a gente está ali preso no celular. Não é o caso de Felipe, mas quando essa dependência apresenta algumas características específicas, passa a ser doença. E tem nome, nomofobia. Derivada do inglês, é o medo de ficar sem o celular. Considerado um transtorno psicológico, o uso abusivo do aparelho pode acarretar uma série de prejuízos para a saúde das pessoas. Acaba colocando a nossa vida num ritmo muito acelerado, girando questões relacionadas à ansiedade, à depressão. Então, a questão da imagem pública, ela é uma coisa assim, que está muito forte, muito colocada nas redes sociais e as pessoas, muitas vezes, elas criam uma expectativa de ter que atender aquela imagem. Então, ter que ter um corpo perfeito, ter que ter um almoço perfeito, um passeio perfeito. Isso coloca sempre a nossa realidade como uma realidade falha, como uma realidade insuficiente. Para ajudar a combater esse novo mal, o deputado doutor Leonardo, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que visa instituir uma campanha permanente de orientação, conscientização, prevenção e combate à nomofobia no Estado. O projeto segue em trâmite na Casa de Leis. E enquanto aguarda a apreciação dos parlamentares, o psicólogo dá dicas de como reduzir os prejuízos causados pelo uso abusivo do celular. A ideia é fazer uma espécie de detox digital. Estabelecer horários para uso de celular, porque muitas pessoas, por exemplo, já acordam, já vão acessar as redes sociais ou vão jogar, vão mexer no celular. Uma outra dica que eu acho que é interessante é pensar a configuração do celular. Configurar o celular para não receber notificações de redes sociais ou até de jogos que as pessoas estão convidando a pessoa para jogar. Buscar também um acompanhamento profissional, quando, por exemplo, está afetando o sono, quando está afetando o trabalho, as relações entre as pessoas. Isso, eu acho que vale a pessoa também procurar um acompanhamento, um auxílio profissional, seja com um médico, seja com um psicólogo. Tem diversos profissionais para a gente poder recorrer nesses momentos.